Marcha da Mouraria A marcha da Mouraria tem o seu quê de bairrista e pronto ficamos por aqui porque eles vão desfilar Marcha da Mouraria A marcha da Mouraria Oé, 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 o meu canto de regrada Oé, 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 o da de flávia dorada Oé, 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 de um aqui ninguém diria Oé, 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 vai ser assim uma bolaria Oé, 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 o meu canto de regrada Auê, 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 ao meu Deus avindu a armada Aplausos O mais famoso floreiro do nosso país inteiro e aqui se divindia E ouvi cantar o fardo que era bem do seu agrado, até que o seu pai chorou Por uma bela, feita, mentira, mas é de artista e um dia assim cantou Olé, 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 eu com aqui ninguém diria Olé, 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 nós vem vindo à moraria Olé, 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 o meu canto que é grada Olé, 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 olas de salto e dorada Olé, 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 eu aqui ninguém diria Olé, 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 nós vem vindo à moraria Olé, 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 o meu canto que é grada Olé, 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 olas de salto e dorada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL